E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada é o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma nova ideia de deck aqui pra vocês, um deck com 3 feitiços 3 feitiços, um deck que eu gosto, aquele deck de golem que eu curto bastante, mas com 3 feitiços Pra você poder usar também no ranqueado e também naquele modo de fúria na guerra Então vamos testar aqui juntos e vamos ver o que vai dar rapaziada Vamos lá então, deixa eu abrir esse balde de ouro que também tem aqui Não vai vir nada de bom com o seu... Ah, veio, até que veio, até que veio, até que veio coisa boa aqui Veio os recrutas reais e veio também os recrutadores além do Ariat, olha que bom, bacana, gostei, gostei Vamos então, ó, o deck é esse aqui rapaziada, esse é o deck que eu vou utilizar Vocês estão vendo aqui do lado, mas eu vou deixar aí também na tela pra vocês É isso aí ó, golem, também bebê dragão, bruxo sombria, lenhador, o mega servo, zap, tornado Pra puxar pra torre também ajuda bastante e também o veneno rapaziada, não tem coletor Então essa é a ideia, tentar de repente colocar sempre aí o golem no final, no momento do elixir vezes 2 Que ajuda bastante Já no modo de guerra, de fúria, aí meu amigo o negócio é loucura Aí é doideira, quero só ver quando grudar tudo lá na frente Aí o bicho vai pegar Então vamos jogar primeiro aqui o modo ranqueado, vamos ver o que vai dar Depois a gente volta aqui ó, que aí já vai liberar o modo da fúria também Então vamos lá, vamos jogar primeiro aqui Vamos ver se vai dar bom isso daqui hein rapaziada Teste ao vivo com vocês, bora, vamos lá então Pegamos aí o Duns do Freddy's Darn, Freddy's Darn Vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Começar aqui rodando o nosso deck Colocar o mega servo de leve aqui atrás, ele também fez a mesma coisa Será que teremos dois decks de golem? É muito possível né, muita gente utilizando o deck de golem ultimamente Vamos ver se a gente consegue colocar Ele já colocou ali o seu coletor de elixir Ele tem coletor de elixir, então já coloquei aqui, hum, ele tem cabana Já coloquei ali o veneno no coletor dele Vamos ver o que vai dar pra gente fazer aqui rapaziada Zap ele em cima também, pra já finalizar Boa, acabamos com o coletor dele E agora vamos ver aí o que dá pra fazer aqui ó Tem bombardeiro, pode ser que ele tenha gigante então Vamos tentar ver se a gente consegue aqui Segurar tudo aqui sem precisar Gastar muito né galera Vamos lá então, coloquei aqui o nosso lenhador Já deu conta do bombardeiro, já vai pra torre do... Oh, ele tem... olha isso mano Ele tem aqui o exército de esqueletos Beleza, tá bom Vamos deixar rolar ali, tem 1 minuto e 50 Temos que aguentar, segura a manha aí pra poder na hora H vir com tudo Vamos dar um dano ali na torre dele também Acabamos com a cabana, vamos dar um dano ali na torre dele de leve Vamos colocar aqui atrás, ó Novamente ele colocou ali o seu coletor Novamente eu vou acabar com o coletor ali também Dá uma zapada de leve e aí a gente finaliza ele sem maiores problemas Não pode deixar gerar elixir não Porque pode ser que ele tenha aí um deck, ó Bruxa, provavelmente ele deve ter ou golem ou gigante na frente Pra fazer esse combo que ele quer Vamos lá então, vamos montar aqui nossa estratégia Tentar segurar, parar o nosso amigo até o elixir Ó, gigante, é exatamente o que a gente falou É bem isso mesmo, não tem muito o que fazer Vamos lá, vamos puxar tudo ali pra frente Vamos dar dano ali em todo mundo junto Todo mundo junto, pra acabar com aquele bombardeiro também Que poderia dar muito dano ali na nossa torre Então, vamos lá, vamos colocar aqui nosso lenhador ali na frente Não vamos tomar tanto dano Conseguimos segurar, então tá tranquilo Por enquanto tudo ok Agora sim, elixir vezes 2 Agora é a hora do negócio pegar E olha o nosso lenhador batendo bastante ali Vamos colocar nosso veneno lá em cima também Estamos dando dano na torre dele E também vamos no contra-ataque agora, galera Vamos lá Coloquei meu golem aqui Agora é a hora da verdade Eu não gastei meu zap lá no coletor dele Porque ele tem o exército de esqueletos E ele vai usar logo mais Pode ter certeza Vamos colocar aqui nosso Vamos puxar tudo aqui Vamos puxar tudo aqui Aí, boa, 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 boa Beleza Vamos tentar dar dano aqui Ô, 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 ô Não pode dar dano não Não pode dar dano não Acaba com a nossa torre não Vamos no contra-ataque Nós vamos no contra-ataque É isso aí Segurar aqui nosso Ô, meu Deus Vamos, vamos, vamos Vamos, meinador Vamos, meinador Passa, meinador Botei aqui o veneno aqui em cima de tudo Pra gente acabar ali com As tropas dele que estão ali também Ó, dessa vez agora Agora contra-ataque pode ser muito bom nosso, hein Vamos lá Já foi ali toda a tropa dele Show de bola O problema ali é É a quantidade de vida que tem a nossa torre Ele tá rodando um foguetão Foguetão, não Bola de fogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos colocar tudo ali, ó Lá na torre dele Vamos lá, vamos lá, goleiro, vamos lá, goleiro, vamos lá, goleiro Zap aqui, beleza Não sofremos dano lá Não sofremos e vamos levar a partida, conseguimos Vitória, o contra-ataque Um contra-ataque bem feito, resulta aí Em derrubar a torre do adversário, não teve jeito Não teve como segurar, o veneno ajudou Bastante também, alterou tanto O coletor quanto também A cabana de goblins dele junto, dando dano Na torre, em tudo que vinha lá Então foi muito bom, 32 troféus a mais Pra gente, então bora lá Vamos agora ver, ó, saiu até um Teaserzinho ali, vamos ver agora aqui No modo de guerra, no Fúria Eu não joguei ainda, vamos testar esse deck Que eu montei agora, que é esse que vocês viram aí Tá aqui na tela, pra vocês aí do ladinho também Golem, Bebê Dragão, Bruxo Sombria Lenhador, tem o Mega Servo, Zap Tornado e Veneno, vamos então Batalhar e vamos ver o que vai dar agora Na guerra, galera, na guerra, no modo de Fúria Todo o campo enfurecido É isso aí Vamos lá Ele colocou o corredor, vai tomar Ativação na minha torre, é isso aí, galera Por isso o Tornado é tão importante também O Tornado pode ser tanto pra puxar, pra ativar Sua torre, também quanto pra poder Fazer aquela estratégia que eu fiz na partida anterior Onde eu puxei o Gigante A Bruxa, o Mega Servo, tudo pro mesmo lado E aí sim, consegui dar dano Com o meu Bebê Dragão Em tudo que tava vindo ali E aí foi realmente muito bom É isso aí, essa é a ideia Multiuso, multiuso Vamos lá então Ele tá com um deck de corredor Vamos colocar aqui Nosso Golem Ele tá vindo, atacando que nem louco Então vamos colocar nosso Golem aqui Porque no contra-ataque a gente vai dar muito bom Ainda mais que tá enfurecido, meu amigo Vamos segurar ele Vamos segurar ele Puxei aqui atrás o corredor Ah, nem precisava, nem precisava Acabei gastando de bobeira Isso daí não precisava, galera Isso daí foi à toa Acabei gastando de vestir à toa Mas tá valendo Vamos pra cima Vai dar bom Vamos lá, vamos dar uma zapada aqui de leve Dei uma zapada ali Chegamos agora com tudo na torre dele Agora, meu amigo Olha o dano que ele tomou Nossa, é muito dano Quando tá enfurecido o Bebê Dragão ali O Mega Servo Dá um trabalho gigante, hein Vamos preparar aqui nossa estratégia E vamos lá Tentar montar de novo o nosso combo Montar de novo o nosso combo Vou colocar aqui nosso veneno Pra poder acabar com aquela fornalha dele Também dar dano naquela torre, né Vamos lá Vamos lá Puxar aqui tudo pro meio Puxamos tudo pro meio Já demos dano ali E agora A gente para ali aquele ataque dele Beleza Tá valendo Colocar aqui nosso Golem Pra travar tudo ali também Não pode dar dano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, o Golem segura muito bem Enfurecida Aquela princesa também Fica meio que tunada O negócio fica louco realmente, rapaziada Vamos colocar aqui nosso Bebê Dragão aqui atrás Aqui na frente, né E vamos colocar ali, ó O nosso veneno lá em cima Pegando tudo, tudo, tudo Tudo que ele colocar ali Vai pegar também A gente já tá dando muito dano ali também Vamos dar uma zapada ali também agora E aí Vai caindo aquela torre Não tem jeito Já conseguimos derrubar a torre Vamos derrubar aqui Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar Vamos segurar, vamos segurar Segura, segura Boa, beleza, seguramos Agora a gente já começa a focar do outro lado Porque essa torre aqui tá com 400 Então vamos lá pro outro lado Ó lá, o nosso Mega Server ainda vai dar dano ali do outro lado Coloquei nosso golem aqui Belezura, belezura Vamos colocar aqui nossa bruxa Que a gente dá dano ali também Beleza, tranquilão, tranquilão Agora vamos pro contra-ataque Meu amigo Se ele não tiver como parar aqui Já era, hein Vamos dar uma zapada ali de leve Vamos com tudo ali Agora complica pra ele, hein Complica pra ele Acho que agora não tem jeito Vai ser vitória O lenhador já partiu pra lá Não tem jeito A vitória vai vindo também no modo de guerra Então um deck muito bom pra vocês Deu quase 3 coroas Porque faltou tempo, cara Mas 5 segundos ali levava tranquilamente Então é isso O deck é muito bom Funciona mesmo 3 feitiços Deck com 3 feitiços é complicado, hein galera Mas funciona muito Você viu ali Tanto no ranqueado Quanto na guerra É só testar Testa aí Comenta aqui embaixo pra ver O que vocês acharam desse deck Você curtiu ou não Comenta aí que tá muito top Ah, e saiu o teaser Lá do Clash Royale Onde a gente apareceu Então eu vou colocar aqui embaixo Na descrição Pra vocês verem Tamo junto É nóis Um abraço Não esquece de se inscrever Deixa seu like É nóis Fui